Oi, gente! No vídeo de hoje eu preparei para vocês uma meditação bem curtinha para a gente fazer a qualquer momento do dia e trazer a nossa atenção para o momento presente. Então, pegue seu tapetinho, senta numa posição confortável, puxa um pouquinho o seu bumbum para encaixar melhor. Coluna longa, pescoço, imagina sempre que tem um filtro puxando para o teto. Se for dia, palmas viradas para cima. Se for noite, palmas viradas para baixo. Ou, se também você preferir, as mãos aqui na frente juntas. Vamos começar, então, fechando os nossos olhos. Respirando fundo. Comece percebendo as sensações do seu corpo. Procure apenas perceber essas sensações sem atribuir nenhuma qualidade. Percebe os cheiros do ambiente. Alguns sons que te rodeiam. Respira fundo. Respira fundo. E vai trazendo a sua atenção para o seu corpo. Toda vez que você inspirar, projete o seu abdômen para frente. E só por último, o seu peito. E na exalação, procure recolher todo o seu abdômen. Expulsar todo o ar que você ainda tem dentro do seu corpo. Vamos fazer juntos. Três respirações. Inspira. Solta. Lentamente, controlando o ritmo. Novamente, inspira. E solta. Sempre pelo nariz. Mais uma vez. Inspira. E solta. Continua inspirando. E exalando. Mantenha esse ritmo na sua respiração. Se algum pensamento vier, deixe que ele venha. Imagina que eles são como nuvens. Ou ondas do mar. Estão apenas de passagem. Retoma sua atenção para a respiração. Inspirando. E exalando. Num ritmo. E a cada exalação, vai sentindo toda a tensão do seu corpo indo embora. Inspira. Exala e relaxa os seus ombros. Tira toda a tensão que tem dos seus ombros. Solta o seu maxilar. Desprende a língua do céu da boca. A cada inspiração e a cada exalação, vai relaxando ainda mais os seus músculos da face, as suas bochechas, relaxa os seus olhos, sua testa. Relaxa bem a sua testa. Deixe os olhos pesarem. Mas sempre mantendo a sua tensão e a coluna longa. Inspira. Inspira. Sente o ar preencher todo o seu abdômen, todo o seu peito. E exala lentamente, até que você retire todo o ar que ainda resta nos seus pulmões. A cada inspiração e a cada exalação, você vai relaxando ainda mais os seus ombros. Seus braços, seus dedos das mãos, seu quadril. Relaxa as suas coxas. até o seu dedão do pé. Inspira bem profundamente. Solta. Sempre que a sua tensão for se dispersando, e isso é normal que aconteça, retoma gentilmente a tensão para a respiração. Vamos fazer as próximas respirações juntos. Inspirando. E exalando lentamente. Aumentando esse tempo da inspiração e da exalação. Inspira. Inspira. Solta. Sempre pelo nariz, mais uma vez. Solta. Solta. Mais três vezes. Inspira. E exala. Inspira profundamente, projetando o abdômen para a frente. E exala. Recolhe o abdômen. Mais uma vez. Solta. E agora, respira no seu ritmo. Lentamente, vai trazendo a sua atenção dos seus dedos das mãos, dos seus dedos dos pés. Movimentando um pouquinho eles. Continuando, respirando fundo, exalando. Inspira e agora, a gente vai mexendo os nossos braços, mexendo o nosso pescoço, fazendo o movimento que o nosso corpo for pedindo, se quiser, dá uma espreguiçada lá em cima, inspira e solta. Na próxima exalação, a gente vai abrindo os nossos olhos juntos. Inspira fundo. Exala, solta. E abre os olhos, lentamente. Aqui, a gente vai finalizando a nossa meditação. Junta as mãos em frente ao peito. Gratidão pela sua atenção. Namastê.